A primeiro instante, é como se você estivesse jogando outro jogo quando você muda do console para o PC. A movimentação muda, mira e entre outras coisas. Porém, eu sei que você clicou aqui pra saber como se adaptar, né? Então, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, um erro muito comum da galera que veio pro PC há pouco tempo é tentar jogar bem nas duas plataformas. E sim, isso atrapalha demais. Falo por experiência própria, pois você vai estar mudando sua movimentação toda hora que trocar de plataforma. Então, escolha a sua plataforma para dar o seu foco. Segunda dica, essa vai pra tu que talvez queira investir na carreira de jogador profissional. Bom, eu não tenho muita experiência na área, porém, tenho que te falar uma coisa, não desista. Por mais difícil que esteja sendo se adaptar, quando tu pegar a manha total do jogo, você vai conseguir destruir totalmente seus oponentes, fechou? Então, bora pra terceira dica. Querendo ou não, o strafe dentro do seed é algo que acontece em literalmente todos os rounds e é de extrema importância você dominar. Então, quando você ver alguém strafando, não fique cravado marcando o oponente. Caso você ainda não saiba do strafe, só abra no oponente caso você tenha certeza de onde ele está posicionado. Pois no PC, quem tem a vantagem é quem sabe strafear. Principalmente quem tem um monitor com taxa de atualização melhor. Vou gravar um vídeo apenas sobre strafe. Se apoia, manda aí nos comentários que eu vou gravar depois. Mas enquanto eu não posto, tem um vídeo aí no card da fábrica de cobres que eu tenho certeza que vai te ajudar. Quarta dica. O PC abre um leque de oportunidades pra você, sendo mais fácil de controlar recuo, movimentação e entre outras coisas. Porém, pra pegar o jeito real dessa parada, é ideal que você comece treinando em caça-terrorista. Testa recuo, testa strafe, testa movimentação e testa tudo que você precisa testar por lá. E também recomendo muito antes de começar a jogar ranked, pois aí você vai estar mais familiarizado com a arma ou o operador que você irá usar nas partidas. E sobre as rankeds, quando chegar no nível 50, não comece jogando. Pra não cagar com seu KD ou rank. Falo por experiência própria, tá? Primeiro pega um pouco da pegada do PC em questões de movimentação, strafe e essas coisas. E depois você vai conseguir jogar ranked e também conseguir pegar um rank alto. Então, bora pra quinta e última dica. Melhore sua movimentação. Eliminou um oponente? Muda de posição. E assim sucessivamente. Querendo ou não, o seed do PC é totalmente diferente dos consoles, por mais que seja o mesmo jogo. A movimentação é a primeira coisa que você deve mudar pra conseguir se adaptar rapidamente. Ao contrário do console, que você pode ficar cravado em um lugar e seu oponente vai aparecer. No PC ganha quem tiver a melhor movimentação. Além de ter a vantagem quem tem um monitor ou fones melhores. Pois nos consoles, PS4 e Xbox One, as taxas de atualização dos monitores são as mesmas de 60Hz. Então, não fique muito tempo cravado. Depende muito da ocasião pra isso se encaixar. Lembre-se que sua movimentação é muito importante dentro dos rounds. Posso fazer um vídeo falado apenas sobre movimentação. Seu comentário vai dizer se eu gravo ou não. Tá, mas e aí? Você gostou do vídeo? Sei que não foi um vídeo tão longo, mas posso me aprofundar em um desses tópicos dependendo da sua opinião. Lembrando que quem me deu a ideia pra gravar esse vídeo foi um seguidor lá do aplicativo de dancinha, o DeadRLZ. Obrigado por sua presença neste vídeo. Curta, compartilhe e ative o cirilo pra saber sempre que eu postar um vídeo novo. Eu sou o Barleto e me siga nas outras redes sociais para ficar antenado e interagir comigo. Um abraço e até a próxima.